Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês, Bruno Bar, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje estamos aqui, da Auton, isso mesmo, vamos trabalhar no agregado, mano, bastante coisa pra gente fazer neste carro. E olha só, quem tá aqui? Silvia, isso mesmo. Esse, galera, era o meu Silvia, eu tirei a plotagem dele e agora eu tô cortando, deixando ele todo pro drift, mano. Eu sei que vocês acharam que eu não ia fazer, mas eu fiz, cortei ele inteiro. Mentira, o Silvia é desse cara aqui. Tudo bom, beleza? Eu já mostrei esse carro num vídeo passado aí e a gente ficou em dúvida. E eu queria perguntar pra ti, pro dono. Por que que tu vai voltar pro lado direito? A gente teve um palpite, o palpite meu era porque tu achava mais legal. Três motivos. Ele até listou. Primeiro, a cagada que tá... Ah, isso é a gambiá que fizeram pra converter. Tá, então trabalho porco pra... Trabalho porco. Segundo, nunca ficava confortável. Sempre ficava meio torto. Ah, tá. Entendi. Terceiro, eu comecei a treinar no simulador, achando já que ia ter um carro japonês, aí eu treinei com a mão desse lado. Ah, tá. Entendi. O fato de tu andar na rua com o carro do lado de lá também não muda daí. Não, não. Não treinou daí? Não. Simulador só. Nossa, eu lembro que ele anda no simulador já faz uns 10 anos já quase, né? Lembra que a gente andava lá na primeira oficina do... Ah, é, uns 4 anos. Do Leandro? Não, eu falei 10 brincando, mas... Lá na primeira oficina que a gente mexia no meu Zé aspirado, lá no Leandro a gente já tinha um simuladorzinho e a gente brincava lá. O Tic era o melhorzinho da galera. Mas é que nós era tudo ruim, né? Tá, e aí o que vai fazer hoje aí? Veio trabalhar no carro também? Vem, vem. O que vai fazer hoje? Eu vou tirar essa parte de mim. Vai arrancar? Vai botar a mão na massa? Olha só. Tá prendendo com o Bruno isso aí. Claro, pô. Tem que botar a mão na massa. A maioria é do outro. Não, olha. 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 Barulheira. Tá não, eu tava conversando o que aqui? Ah, tu ia arrancar tudo isso aqui? Tu vai arrancar todo esse... É, eu vou usar o... Toda a bancada aqui. Pra furadeira, pra quê? Pra... Pontear. Que é uns pontinhos de sódio que eu tenho que pontear aqui. E tu trouxe até a furadeira de casa? Ó, aí sim, hein? Pode dizer que eu usei ferramentadinho. É claro. E aí cortar essa parte aqui toda. Vai cortar bem aqui na linha daí? Isso, bem nessa linha. Tá. E é isso aí, mano. É, talvez eu também corte a frente já. A frente? Vai cortar tudo aqui também? Vai tirar isso aqui. Aqui também. Vai sair toda a mini frente aqui, ó. Vai cortar até onde? Aqui, ó. Vai cortar aqui. Vai cortar aqui, pá, pá, pá. Aqui também vai cortar? Aqui também. Sai tudo isso aqui. Tá. E aí tu vai fazer uma best bar aqui. Eu vi... Eu vi algumas ideias novas de best bar que eu quero colocar em prática no meu Z, cara. O pessoal tá fazendo duas best bar. Uma mais resistente e uma menos resistente. Pra nunca ter problema de ter impacto aqui, cara. É bem legal. Eles fazem uma de aço, né? Uma de... Normal, assim. Igual o mesmo material da roll cage. E uma de alumínio. E daí a de alumínio absorve e a outra é mais rígida, assim. Bem legal. Depois eu te passo. Nem vou te cobrar nada. É, galera. Vou deixar o Tiki trabalhar aí. E a gente tem trabalho pra fazer também. O Pablo, né? Por enquanto só tá olhando. Como é que tá? Tudo bom? Temos que trabalhar no agregado hoje. Vamos botar ali lá dentro, ô Pablo? Que eu quero mostrar o que a gente vai fazer hoje. Neste agregado, mano. A gente tem bastante coisa pra fazer. Bastante trabalho. Vamos ver se a gente vai conseguir já deixar pronto. Ó, pessoal. Já mostrei pra vocês umas 500 vezes. O que que tá fazendo? Não, isso aqui não é aqui. Metido? Isso aqui é... A gente vai ter que cortar. Então, o primeiro passo, Pablo. É cortar onde já tá zoado. Corta aqui. Corta tudo bonitinho aqui. E aí a gente vai soldar. Eu tenho que ver agora como é que eu fiz. Que eu não me lembro como é que eu fiz. Sei se era esse aqui ou esse aqui. Tem um lado certo pra cada, entendeu? Tem um lado certo pra cada. Só não lembro qual que é. É, eu acho que esse é aqui, ó. É isso aqui. E aí a gente vai cortar e vai soldar essas chapas de alumínio aqui. O pessoal do Asso Forte também fez pra gente essa estrutura aqui. Ela vai ser... Vai ficar aqui no meio. E ela vai reforçar. A gente vai soldar ela inteira. Só que a gente tem que também fazer toda a curva. Vamos ter que cortar a curva. Então, temos bastante trabalhinho pela frente, viu, Pablo? Vamos botar a mão na massa aí. Pra nós dois trabalhar. Deixar isso aí pronto pra gente começar a montar. Vamos tentar finalizar isso hoje. Depois, obviamente, o Dauta vai soldar, né? Porque o Dauta é bom na solda. E é isso aí. Vamos trabalhar. Precisa de alguma ajuda aí, Tati aqui? Só queria dizer que a gente tá ocupado, tá? Fechou? Bora lá. Deixa eu ver esse pedaço de... Ai, tá quente! Ficadinho, ficadinho quente, só. Fechou? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar na medida certa. Só que a gente precisa ter cuidado. E, obviamente, pra deixar os dois lados iguais, né? Exatamente. Então, a gente vai ter que cortar um pouquinho aqui. Eu vou tirar umas medidas aqui pra gente deixar tudo certinho. Depois o Dauta é só chegar e soldar. É isso aí. O lado tá pronto. O bom é que o agregado é todo curvado, né? Mas aí a gente tenta dar umas porradinhas aqui pra ele ficar bem retinho. Depois da gente soldar, vai pegar bem a solda. Porque, mano, isso aqui é tudo feito nos robôs, né, galera? Tudo cheio de curva. Só que eu acho engraçado que, mesmo assim, mano, olha só como é que é a qualidade da solda dos caras. Tudo bem que é cheio de gabarito e tal, mas isso aqui é tudo solda dos robôs, viu? Ou dos robôs dos operários lá, dos japonesinhos. Olha só como é que é a solda aqui. Olha isso aqui. É, mano. Não tem muita qualidade nessa solda aqui. Às vezes a gente até estranha aqui. Olha isso aqui, velho. Olha essa solda aqui. Mas é eficiente, né? Isso que é importante, né? Tá, beleza. Agora a gente tem que ir para o outro ladinho. Esse lado tá aqui. Vamos pra outra chapa. As duas chapinhas aqui já foram devidamente moduladas. Aqui já está posicionada. Pode ver como é curvada aqui embaixo. Mas a gente vai deixar a chapa reta. E aí eu vou ver se a gente dá umas entortadas aqui. Ou se a gente simplesmente preenche com solda. Mas ela já tá na posição certinha. E a mesma coisa desse lado. A gente fez a curvinha aqui, ó. Pode ver que ela tá curvada também. A gente deixou esse suporte original. Então tá encaixando bem aqui, ó. E também encaixou perfeito aqui. Tem que desbastar um pouquinho a ponta. E agora... Olha só. Fica até no lugar, galera. Olha que da hora. Não precisa nem ficar segurando. Ela já meio que encaixou perfeito. Mesma coisa desse lado. E agora a gente vai fazer essa chapinha aqui, ó. Já marquei aqui. O Pablo vai cortar. A gente vai preencher pra dar aquela reforçada. Depois, obviamente, a gente ainda vai reforçar ainda mais, né. A solda aqui a gente vai fazer bem reforçada. Aqui por baixo eu também tô pensando em fazer algum reforço aqui. Algum outro reforço aqui em cima. A gente vai deixar o negócio bruto. Da mesma forma a gente vai fazer aqui. A gente não vai deixar ela original assim, não. A gente vai reforçar bem. Enquanto o Pablo tá trabalhando ali, eu vou tentar mostrar aqui o Tic trabalhando também. Mas tá de vir dar uma barulheira aqui hoje, mano. Nossa senhora, o que tá fazendo aí, Tic? Tá... Tô batendo a cabeça. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Tá tirando o ponto, vai arrancar tudo fora ali. É, arrancar tudo por aqui, ó. Tá. Eu tava ponteando pra furadeira, agora batendo pra arrancar. Tá, tô esperando o que eu vou fazer, tô furando. Tá, tá, vamos lá. Não fica nervoso, tá? Ó, ó, ó. Ah, garoto. Olha o fogo ali atrás. O fogo do seu lado é um... Puta que pariu o fogo. Um bom jeito de acender a churrasqueira. Olha ali o fogo pegando. Meu pai, agora eu desespero, hein. Meu Deus do céu. Vamos ver. Vamos ver as meninas. Olha a cara do dom da oficina. As meninas saindo comendo. Olha a cara do ar. Até agora ninguém, lá. Ninguém fez nada. Estourou o ar já, já. Estourou o ar. Daí eu escutei. Eu tava lá no escritório e eu escutei, ó. Ai, meu Deus do céu. Não tem ninguém lá ainda, cara. Não vi ninguém. Vocês estavam com medo. Chegou eu, ó. Agora o patrão chegou. Calmo, chegou. Olha. Aí ele viu uma mulher... Agora ele viu uma toalha da mulher dele que ele não gostava. Ele foi lá e jogou dentro do fogo. Bom jeito de acabar com a toalha que ele não gostava. Toalha de luxo. É. Olha só. E tá aí o resultado. Aqui é o resultado. Queimou os fios. Eu acho que alguns vão ganhar a conta. Mas foi o Tique? Não? É isso mesmo que eu tô falando? Mas ele nem trabalha aqui? Porém. Ô, Dato, vou te falar. Eu já vim aqui várias vezes na tua oficina. Já fiquei mexendo um monte de... Meu, horas. Já tô rolando aqui. Nunca botei fogo em nada, Tadig. Ô, tu na primeira semana... Tinha gasolina num tanque. Ah, mas... Não é num tanque, é na máquina de lavar peça. É. Assim, ó. Vou te falar. Eu acho que o... Pra apagar aquele estrago, mano. Vai ter que deixar o Silvio aí. Por quê? Ô, louco. Ô, louco ali, ó. Tá, e o resto ele parcela um cartão, né? É. Tá aí, tá continuando cortando o negócio. Meu Deus do céu, cara. Olha, olha, olha. Vou falar pra vocês. Quase botou fogo na oficina do Dalton, mano. Quer saber? Eu acho que eu que vou cortar esse troço aqui, mano. Porque o Tiki, olha, não sabe cortar, não. Não, pode cortar, mas agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eles tiraram os combustíveis. É, tá lá ainda, mas é só cortar daqui pra lá também. Não tem problema. O que que tava cortando, Tiki? Aqui? Eu não acredito que... Ele fez esse corte e conseguiu botar fogo? Porra, cara. Aí, não, olha, olha. Olha o cortezinho que ele fez. Não, é. Mas tá bom, né? Ainda bem que a galera aqui é rápida, eficiente e apagaram fogo rápido. Apagaram rapidinho o fogo. Vou abrir a porta do escritório, ele é um passando pelo portão fechado. Já tava indo embora, já tava abandonando o barco. O fogo, eu vou embora. Então é isso aí, agora... Eu tava dentro do escritório, nem vi. Sabe por que que eu não fiquei nervoso? Por que? Porque eu já passei por isso antes. Já aqui na oficina? Não nessa. Ah, tá. É, tudo tem a primeira vez. Bem, a gente tava trabalhando aqui, o Pablo tava cortando. Ele tava ali no cantinho também, acompanhou todo o fogo. É isso aí, galera. A gente fez esse reforço agora, ó. Ele vai dar uma reforçada aqui. Então, né, é pra isso que serve o reforço, né? Pra reforçar. Essa parte vai ficar mais aqui. É isso aí. Ô, Tico, é o seguinte, mano. Eu vou te ensinar como é que faz. Vou cortar sem botar fogo, tá? Eu vou passar a faca aqui no S15, beleza? Tá, alguém filma pra mim aqui? Essas merilhadeiras tem que usar as duas mãos. Senão até cortava com as duas mãos. Ó, sem botar fogo. Primeira dica. Botar na tomada. Segura firme com as duas mãos, tá? Primeiro troca o disco, né? Ah, essa aqui tem mais um pouquinho ainda. Pronto, Tico. É assim que se corta o Dato sem botar fogo em nada, tá? Ó, soltinho já. Pronto. Já posso dizer que eu, né, quando esse carro for todo montado, bonito, eu vou lá, ó. Que eu ajudei a fazer aquele carro. Ai, ai. É isso aí, mano. Já vai sair tudo? Pode tirar. Tá cheio, né? Tá cheio de coisa. Ó. Óculos pra ti. A gente vai continuar trabalhando aqui. O Dato, galera, ele falou pra mim que ele não vai querer soldar o Dato. Já hoje as coisas. Porque ele vai pro armar redondo. Né? Fazer o quê? Aqui, ó. Já tá encaixadinho. As pecinhas também já estão encaixadas aqui. Eu ainda vou fazer mais um reforço aqui, aqui. Fazer... Mano, dá mais uma reforçada em tudo. Vou revisar. Pra gente deixar essa peça aqui, ó, bem robusta, mano. Essa cantoneira aqui que eu fiz, cara, ficou muito top. Isso aqui vai ajudar demais. Porque todas as vezes rasgou pra dentro, né? Então sempre quando batia, a barrinha aqui é muito resistente, muito forte, galera. A gente vai deixar ela mais fraca. Porque a ideia é que a barra quebre, não agregado. E ela empurrava tudo pra dentro, ela rasgava isso aqui, ó. Ela rasgava bem nessa parte aqui. Dessa vez ela rasgou tudo. Ela rasgou o negócio fora. Então a gente vai fazer um negócio bem reforçado. Pra deixar o negócio bruto mesmo. O agregado não se mexer. Dependendo da pancada que a gente levar, o negócio tem que aguentar. Dois mil anos depois. Não ainda. Calma! Meu Deus, cara! Aí, finalmente. O dia todo... Fogo! O cara tá o dia inteiro Ele arrancou aquilo É, mano, vocês acham que é fácil fazer um carro de drift? É, fácil O cara tá o dia inteiro Meu Deus do céu Eu também não posso falar muito Que a gente tá o dia inteiro aqui mexendo na agregada O dia inteiro não, mas tá, a tarde toda Ô, Pablo, vem cá, vamos me ajudar aqui a mostrar Na verdade, tem um monte de peça aqui É um monte de... É um Lego Como é que fala? É um monte de molde Então vamos lá Essa peça aqui, essa parte eu já tinha mostrado pra galera Agora pega a bordinha aqui Não, não, essa aí eu já mostrei Vou mostrar só a bordinha que a gente fez agora Pra fazer esse reforço aqui em cima Aí, ó Caraca, a gente é uns engenheiros Cara, olha só Claro que a gente vai furar aqui depois, né Mas esse é um reforço que a gente já fez Então vai ter mais um reforço aqui Mais um reforço aqui em cima Esse reforço vai ficar bem aqui assim, ó Ó, encaixou igual Lego, mano Encaixou igual Lego Tem essas pecinhas aqui também Tendo bem claro, isso aqui não é gambiar Não, né Isso é projeto Ah, pás Quem fala que isso aqui é gambiar Eu dou ele na cara, velho Isso aqui, ó Tudo projetado Tudo meticulosamente Agora a gente vai pra esse lado Que a gente vai reforçar Esse lado não teve nenhum problema, galera Só que a gente vai reforçar Pra não ter problema Então, ó Vamos... Pablo agora vai cortar mais esse pedacinho Ih, droga Cadê os pedaços? Esse pedaço aqui a gente também Porque qual que é o problema? Ele tava rasgando nessa direção, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aonde que rasgou? Não foi pra cá Foi pra cá, ó Foi nessa direção que ele rasgou Então a gente precisa reforçar Essa região É isso que eu tô fazendo agora A gente vai reforçar a parte de cima E agora a gente vai reforçar aqui Então vai soldar Aqui, 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 aqui Do lado Aqui vai ficar livre, né? Mais uma parte E agora eu vou fazer Esse... Ô, dá pra ver um pouquinho mais de barulho, cara? Ô, mas não dá pra gravar aqui, velho Por isso que ele demora Que a galera fica reclamando Pegou... Já botou fogo Faz barulho Eita É, mano Mas é isso aí Ó, Pablo Mais um negocinho pra tu cortar aqui O Pablo tá o dia inteiro cortando Mano, vocês pensam que O negócio nojento de cortar É alumínio Alumínio é nojento, cara Não faz faísca Mas suja tudo Rapaziada, então é isso aí Vou finalizando o vídeo por aqui Bastante trabalho que a gente tem pra fazer Hoje já deu Ó, os caras até quando tá silêncio Ficam que elas falaram barulho, né, cara? Meu Deus É isso aí, rapaz Vou deixando o vídeo por aqui Não esqueça de se inscrever aqui no canal E também deixar o like no vídeo, beleza? Então é isso Tamo junto É nóis E fui! Tchau 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 Tchau